o que eu faço isso eu sou ruim esse mapa sou ruim tudo agora velho eu também eu já fui mais um ano de jogar mas eu já fui bom nessa esse tipo nem relava nele ai meu filho tico é meu fake nesse negocio ai velho meu eu to ruim toma ai ô babaca ah ta bugado essas lojas é tão feio que ta bugando aqui mano sai fora matei pra ninguém eu não matei foi ninguém até agora to meio bugado aqui o latim não sai nem ai matei eu não matei porra nenhuma toma matei mais um a bia já ta com 10 velho e não fala nada não ah vai minha esposa eu sou esposa e ele não fala nada não tem micro não ô eu sei que que ela tem eu também acho eu só fico quieto que o C se eu chegar você chora tico eu tenho dó do C ai tá com 8 ô tico o dia que eu voltar a jogar isso aqui isso não me ganha não mano e o Zéplay o final era foda era Zéplay primeiro e o segundo velho e o Zéplay mora na minha cidade aquela bosta velho eu sei e eu não sabia e eu não sabia e eu não sabia mano claro vou jogar isso tem todo dia então fica a bomba então vai morrer jogando caraca velho é só o Verti que eu fico ruim nossa olha ai cagado carai vai ai nossa tô muito ruim de mira nessa mer mandou isso e ai Sander se deu sorte que eu errei Sander eu nem vi o Sander ainda acho que meu neném tá na mesma parte eu já vi o Sander olha esse carinha aqui que eu matei é o tipo e ai Alex o que que tem eu não sai fora eu já tô ruim já morre morre ótima até já olha que lagado do caramba aham assim né nossa acabou já ai Sander vai começar vai começar vai começar o Sander é o melhor 8 relaxa mano eu tô jogando com esse aqui é a segunda vez que eu jogo depois de meses sem jogar Manifest Apex tem Apex abriu ai pô mano que que mano olha esse Thiago aqui esse moleque é bom pô ah esse daqui é o terceiro do ranking o Alex o Alex o Alex e esse carinha aqui ó o Saski